Meia hora gastando a biblioteca Vendo gravuras velhas nas enciclopédias Eu não lembro porque eu entrei aqui Mas vim correndo então eu acho que fugi de você não Pois seria tão clichê melhor dizer então Que eu fugia do amor que eu sinto Sem cerveja já dá pra trançar as pernas E eu negociando uma pendura na bodega Eu não me lembro que horas cheguei aqui Mas já faz tempo então eu acho que dormi Com você hoje Se é tudo diferente entre a gente E eu não sei lidar, eu não sei lidar com você Já que basta aparecer na minha frente Pra eu querer mudar o dia da semana E agora minha vida é te evitar Mas torço pra que um dia a gente esvare Pra repetir o lance de dormir Eu te despisto Quanto mais te queria aqui Na vida Vendo gravuras velhas nas enciclopédias Vou tomando uma cerveja na bodega Enquanto você se pendure em minhas pernas 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 E aí Obrigado.